...sair ao homem que tinha a bola, mas a trabalhar bem, este meio campo croate, grande qualidade técnica, atenção agora, o remate, é o primeiro da partida, marca do Ásia, marca Charbini, lance bem desenvolvido pelo corredor central, depois a bola a cair do lado esquerdo, onde aparece a finalizar, o remate cruzado, Charbini, 1-0 para a Croácia, mesmo sem as principais figuras, há muito espaço à frente da defesa argentina, abertura de Kavacic, Mateo Kavacic, jogador do Inter Milão, talvez o jogador mais votado, desta seleção que está a defrontar a argentina, tirando o óbvio a Messi, bem encostado aqui a linha lateral Messi, a virar o jogo para Anzaldi, arriscar o remate de pé direito e o gol, é a bola da argentina a abrir a segunda parte com Anzaldi, utilizar aquele que é o pior pé do lateral esquerdo, pé direito, mas com um remate que só foi um desvio pelo caminho, a bola entra no ângulo da baliza de Kalinites, e o futebol tem destas coisas, na primeira parte da Argentina, tentou de fora da área, tentou em triangulações, com Messi a aparecer em zonas de finalização, com Aguero também a procurar muitas vezes o gol, e é Aguero que desvia a bola, e utilizou o braço, bola ali para Di Maria, Messi, grande abertura para Kun Aguero, passa no gol, e há a toca, há contacto na área, grande finalidade, claramente derrubado Kun Aguero, mas este passe de Messi a isolar o avançado do City, e depois ali, o guarda-redes a não conseguir tocar na bola, no momento aparentemente, que nem que não chega a tocar na bola, e Aguero, batou a abrir a segunda parte por Anzaldi, e agora o capitão Messi a marcar, para o avançado Argentina, torço, para converter o penalti, Léo Messi, ao festejando os adeptos argentinos, e Messi, a marcar o gol 44 ao serviço, da seleção argentina, a enganar por completo Kalinich, o guarda-redes que foi imprudente, na forma como, a da golvão Kun Aguero, acabou lá, e a parmazona lateral, não ia sequer, enquadrada com o Aliza, no passo de Messi para Kun Aguero, e aí